Aê, ela aí, ó! Ela aí! Passa devagar! 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 Passa devagar, passa devagar! 2x, 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 4x, 4x, 1x, 4x, 5x Olha, essa aqui tá indo ai, ó! Aplausos Aplausos E atrás da transmissão, do carro da transmissão, vem ele Olha o carro dele aí, olha Olha o carro dele passando Aplausos 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 Obrigado. Não, não, não! P personnel! Tipo PAPA! Tipo PAPA! Francisco! 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 Ele parou! Ele parou! Ele parou! O que é isso? O que é isso? O que é isso?